Olá amigos, estamos na região de Campos Gerais, próximo a Ponta Grossa, junto com o Luca da Agro Margem, onde eles estão incorporando a ureia antes de plantar o trigo. Essa plantadeira está indo só com ureia, está plantando ureia. É uma ureia normal, uma 4500 pode ser, a mais simples que tiver. Todo o nitrogênio aqui está indo 250 kg por hectare incorporado ao solo. Olha como fica legal, está enterradinha aqui embaixo, ela fica protegida. Nós, lá na nossa região, nós estamos fazendo o seguinte, aplicamos a ureia, aí passamos o rolofaca e plantio no verde, mas também toda a ureia está sendo antecipada. Isso é ótimo, tem resultados muito bons. Maurício de Bortoli, lá do Rio Grande do Sul, 30 sacos a mais por hectare. William Baté, lá em Brasília, 40 sacos a mais por hectare. A ureia no milho nós podemos antecipar, sim, sem problema nenhum. O ano passado nós antecipamos e choveu um montão e não deu falta. O milho produziu muito bem. Quando a gente faz ureia no milho lá na frente, você desequilibra o milho, tem mais ataques de pragas, insetos. Então, antecipar a ureia é bem interessante. Não esmaga o milho também, operacional, fica muito mais fácil. E agora, em seguida, já entra o plantio do milho. Essa plantadeira planta só a ureia, a próxima vai a adubação e o milho. É isso aí. Parabéns, Lucas. E aquele abraço, amigos. Lucas.